Próximo item de número 35, também um item destacado do bloco, processo número 48500-2945-2012, um curso administrativo entreposto pela Maracanau, geradora de energia SA, em face do alto de infração número 9 de 2013, lavrado pela SFG, que aplicou advertência e multa em virtude do descumprimento de disposições regulamentares relativos ao fornecimento de energia elétrica pela usina termoelétrica Maracanau 1, relator diretor Edvaldo Alves Santana. Esse aqui, embora o título seja relativo ao fornecimento de energia elétrica, é uma multa de mais de R$ 2 milhões, em razão de a usina não ter atendido o despacho do ONS, quando assim comandado, e não atendeu porque não tinha combustível. Isso é um resumo do relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. No caso concreto, aí tem um destaque sobre o conhecimento do recurso, é que não tem nos autos o aviso de recebimento, como não tem o precedente nosso de considerar o recurso como conhecido. E no mérito, como eu já disse, a empresa não atendeu o despacho do ONS, a justificativa era de que não tinha combustível, e isso não serve como justificativa para efeito de infração desse tipo. Por isso, sigo a posição da SFG, mantendo a multa lavrada para o AI 09-2013. Depois, considerando que consta do processo, voto por conhecer do recurso interposto pela Maracanau, contra o AI 09-2013, negado o provimento, a fim de manter a penalidade de advertência e multa de R$ 2.089.674,60, deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Em discussão. Aqui, doutor Edivaldo, entendo eu uma situação grave, né, portanto, justifica uma multa nesse patamar que foi aplicado, porque o consumidor paga para a energia estar disponível e gerada quando solicitada, e quando é necessário, ela não corresponde. Então, eu acho que aqui é muito apropriado a sanção aplicada e é um valor alto que eu acho que justifica. É, como diz o Romeu, esse é aquele caso que a usina recebe receita fixa, e aí ela deve ter um CVU alto, aí quando vem chamada a despachar, ela não atende o sistema. Tem vezes que o consumidor paga dois anos para ela existir, aí no dia que ela é chamada a despachar, não tem o combustível. É isso, né, Edivaldo, assim, sintetizando. A multa reflete um pouco essa preocupação. Sem dúvida. E em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio nome, então, que decidiu por conhecer do recurso interposto pela Maracanau, geradora de energia S.A., contra a autoinflação 9, 2003 S.F.G., e negar-lhe provimento a fim de manter a penalidade de advertência e multa de R$ 2.089.674,00, a qual deverá ser atualizado os termos da legislação. Próximo item.